Oi, aqui é o Pesão. Eu peço licença para te fazer um convite. Venha conversar com a gente no Facebook e conhecer o meu plano para o futuro do Estado. Na capital, vamos garantir e melhorar as UPPs e levar a pacificação para mais gente. Vamos contratar novos médicos e expandir o metrô até Madureira. Te espero lá, facebook.com.lfpesão. Um abraço e muito obrigado.